Na Ucrânia, militares, bombeiros, políticos e civis estão a gravar a realidade. Usam telemóveis e câmeras, são imagens exclusivas. A que o Linha da Frente teve acesso, o ângulo mais duro da guerra, visto por quem chega antes dos jornalistas. Forças Vivas, um exclusivo Linha da Frente. Quinta-feira, logo a seguir ao Telejornal.